Então um vídeo novo hoje, um vídeo diferenciado, um vídeo especial para vocês O vídeo de hoje é para a galera automotiva Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Meu nome é Jerry Sortica, moro em Lauron, cerca de 40 minutos de Washington Principalmente que curte as viagens aí da Mini Cegonha Então eu fiz um juntamento ali com vários vídeos aí Feitos durante as entregas com a Mini Cegonha Alguns vídeos eu não tenho ele muito completo pessoal Porque Mini Cegonha correria, chegou, desce o carro, pega assinatura Eu pego o cheque e vaza Não tem como muito tempo de que você ficar ali fazendo aquela filmagem 100% ali né Até porque eu era empregado de uma outra companhia Então quando você é empregado você não tem aquele tempo todo a disposição de você ali Para estar gravando vídeos Mas eu peguei ali uns trechos melhorzinhos de cada carro mais top para vocês Um dos objetivos desse vídeo hoje galera Eu quero ver aí quantos porcento da galera do YouTube curte esses vídeos automotivos Porque eu tenho notado aí que quando eu faço outros tipos de vídeo a galera não curte muito Mas então eu quero ver Deixe mensagem, deixe um like, compartilhe com os amigos aí Então vamos ver se realmente essa galera automotiva aí está realmente presente no YouTube Se inscreva no canal, deixe um like Esse vídeo foi feito com muito carinho para vocês Porsche carreira GTS 911 conversível Então vamos ver se inscreva no canal Essa é a primeira entrega de hoje Essa é a primeira entrega de hoje Mustang GT 5.0 V8 460 cavalos 2014 14 Porsche Cayman Porsche Cayman Porsche Cayman Porsche Cayman Airmen Ritual 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 Operation Ritual Airmen Towing Top Ritual 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 Port Ritual Ritual Junt Forn Fa A CIDADE NO BRASIL Cabe o manual Olha a máquina que eu vou transportar Olha o barul da criança Manual Olha aí galera, olha que bonito esse Jeep Jeep Saara 2020 Esse aqui tá com 12 mil quilômetros A bonitaça essa cor Olha só 4x4 Olha só o teto Show de bola, né? Olha as caixas de som Ah, show de bola esse Jeep Ah, eu teria um Jeep desse Vamos ver o outro lado lá Ficou muito bonito nessa cor Vamos ver aqui na porta de trás Bastante espaço pra sentar Tem mais a parte de trás aqui O bagageiro Olha só como é que é o teto em cima O central Show de bola E aí pessoal Dele uma olhada no nível de luxo dessa BMW 2017 B7 Alpina V8 E aí Ele uma olhada no nível de luxo dessa BMW E aí E aí E aí E aí Vamos lá. BMW Alpina B7 Série Luxo. Olha o tamanho do conforto dos passageiros do banco de trás. DVD, todo o controle central, controle de multimídia, ar-condicionado, parte de trás, multimídia. É muito luxo. Mercedes 2019 AMG V8 Biturbo. É muito luxo. É um carro bem raro de encontrar. Foi importado do Japão. Aí pessoal BMW M3 1994. Oitenta e duas mil milhas. É muito luxo. 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 Amém. 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 Olha aí galera. Audi A5 2021. É tá de presença o vermelhão. Olha só por dentro. Duas portas. Tem que trancar, destravar. Olha aí. Invocado essa frente. Camilo de ré. Driving. Parking. Modo de condução. Modo de condução. A arte. Assista. A arte. A arte. Áine. A arte. Osvo. A arte. Neve. Take the best thoughts and put them on display I'm repeating your brain till you're feeling no more pain Never slow yourself down, you can do some more Push past all the pain and you'll find a door Open it up and finally explore Everything that you thought you could never do before And even when you feel low, you can still go Go, 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 go Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Still go, I never mean so, no, no, still go Go, 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 go All we need to do is maintain the strength and sanctions on the Kremlin Additionally, maintain the equidistance But once the Ukrainian people threw it out Go, 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 go